Salve, salve seus safadinhos, estamos chegando ao final do Jornal Interestadual, cês tão suave? Ah, molecada, firmeza total, gratidão a todo mundo aí que assistiu todos os jornais, fizemos várias paradas informativas aí pra vocês, certo? E hoje estamos na última edição pra falar várias paradas importantes sobre o dia do evento. Pra todas as pessoas que patrocinaram a Batalha da Aldeia no Kikante, nossa gratidão eterna, certo? Chegamos a nossa meta de R$2.700, mano, fizemos uma vaquinha online, muitas pessoas nos ajudaram e eu queria dar um recado importante pra vocês. As pessoas que pegaram o pacote de R$65 e o de R$150 e não vão poder ir no evento, A gente vai montar um grupo de WhatsApp essa semana com vocês, tá? E vamos contatar todo mundo pra combinar sobre a entrega das camisetas e dos pingentes da Batalha da Aldeia. Pra quem não sabe, família, estaremos vendendo camisetas e pingentes também no dia do evento. Então você que for colar, chega com dinheirinho pra chegar com nós, mano, que a gente tá vendendo a camiseta, tá vendendo pingente, vai tá vendendo adesivo, firmeza? Além disso, estaremos com a cantina no dia do Interestadual, onde a gente vai tá vendendo salgado, refrigerante e água, certo? Então eu vou passar os valores certinho também pra todo mundo que vai colar no dia do evento, tá? E em relação ao pessoal do Kikante, como eu acabei de falar, a gente vai entrar em contato essa semana com vocês, Através do WhatsApp, pra combinar sobre tudo, entendeu? Sobre como vai ser a entrega, sobre como vai ser o encontro de quem for também no evento, tá? Quem for colar no evento e, tipo, tem que pegar as coisas, a gente vai combinar o horário certinho pra fazer o contato lá na portaria do backstage, tá ligado? Então a gente vai fazer tudo isso certinho. Em relação ao dia do Interestadual, família, estaremos com a cantina. A cantina vai funcionar da seguinte maneira. O salgado vai tá saindo a R$3, tá? A água vai tá saindo a R$3 e o refrigerante vai tá saindo a R$5, ok? Então pedimos que vocês colaborem com a gente, tá? Porque a cantina também é pra levantar custos, pra custear a festa, que o evento saiu muito caro, tá ligado? E a gente tá, tipo, no corre, tá ligado, mano? E agradecer todo mundo que nos ajudou, mano, de coração, certo? E, pô, meu, temos novidades aí, ok? Jurados. Jurados que foram convocados pra esse Interestadual. Fechamos o time de jurados com quatro ícones, certo? Quatro ícones. O primeiro confirmado, vocês já sabem, que foi o Marinho, do Distrito Federal. O segundo confirmado, vocês já sabem, que foi o Cauã, certo? Que é de São Paulo. E, pô, temos novidades aí, mano. Dois jurados confirmados pra esse Interestadual. Um vai ser o J. Luke, representante da Batalha do Santa Cruz e Batalha da Rubi. Satisfação, J. Luke. Tipo, pessoa capacitada pra caralho, já foi jurado da Batalha da UD várias e várias edições, mano. Teremos uma jurada feminina, certo? Familiar, representante aí de Santa Catarina. Ela foi pro Nacional esse ano, de 2018, tá? Que passou. E, família, é o seguinte, ela é foda. Queria dar um salve pra Adre. Adre será a nossa última jurada pra fechar o time de jurados do Interestadual. Certo, MC foda. Sabe do que os MC também vai tá falando lá, mano. Tem total noção de como julgar uma rima em questão de experiência, tipo, de palco, tá ligado? Entre outros quesitos que jurados costumam fazer, saca? Enfim, chegamos ao grande momento. O anunciamento de todos os MCs que vão fechar o time pro Interestadual. Interestadual! Porra! Representando São Paulo, esse moleque é o mesmo... Porra! Cê é louco, tio. Cê é louco. Cê é louco. Cê viu, moleque é tão monstro que já chegou até derrubando, velho, na energia. Falando nisso, ele tá dormindo ali, aquele vagabundo. Esse moleque é brabo. É um moleque da nova geração de São Paulo que tá surpreendendo aí, mano. Bota muita fé nesse mano, mano. É nóis, caralho! É nóis, Frilipe! Vai, caralho! De verdade, família. Esse moleque, eu conheci ele lá no Rio de Janeiro. Na seletiva da final estadual da Sudeste. Certo? Esse moleque é monstro, humildade pura, mano. Porra, mano. De verdade, mano. Torço muito pra esse moleque também, tá ligado, mano? Ele é do Espírito Santo, pra quem não sabe. E ele é representatividade monstro, mano. Meu irmãozão, cavate! É, meu, cavate aqui, ó. Caravate! Vai, porra! Esse moleque é inesperado, mano. De verdade, mano. Eu conheci ele já de uma cota, mano. Humildade pura também, mano. Merecedor, mano. Já veio pra Batalha da Aldeia. Bateu no Leozinho. Fez uma ruaça aqui na Batalha da Aldeia. Aí, tá danado! É do RJ, pra quem não sabe. Aí, mano. Moleque é da hora. Destaque também do Rio de Janeiro, mano. Esse cara é monstro. Cola mesmo, Almeida! Tá, 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 tá. Você é louco, tio. Moleque é brabo, brabo, brabo. Vixe, Maria. Fala pra vocês, mano. O que a gente recebeu de comentário sobre esse MC. Foi algo sobrenatural também, velho. Esse cara e o MC Charles foram os caras mais cotados aí, mano. Do Interestadual 2019, pra quem não sabe, mano. Tipo, recorde de comentário pedindo, tá ligado, mano? E ele já é, tipo, faz parte da história da Batalha da Aldeia, família. De verdade, mano. BDA um milhão. É, tipo... Essa festa em comemoração é isso também, saca, velho? É algo pra gente, velho. E essa pessoa faz parte de um milhão de inscritos, tá ligado, mano? Ela é muito importante na nossa trajetória, saca, mano? Que foi um dos primeiros MCs que a gente trouxe, tipo, de fé mesmo, de coração, mano. E o moleque sempre fechou com nós, mano. Representando a Batalha do Tanque, mano. O moleque só tem um dente só na boca, ele mesmo, porra. É o Jolie, caralho! Tô, tô. Satisfação em receber você novamente, mano. Esse moleque é zica, mano. Esse MC, diretamente de Brasília. É um nome a se revelar aí, familiar, de coração. Ele, no desafio São Paulo vs DF, foi pra final contra o Big Mike. O moleque manda muito. Eu não conheço, particularmente, o trabalho dele, mas eu vou conhecer ao vivo, sabadão. Esse, mano, é monstro, mano. Segundo várias pessoas que me falaram super bem, saca? E, meu, de verdade, mano, eu desejo maior sorte, mano. E muita luz pra você. Diretamente de Brasília Gomes! Falar o quê sobre esse MC quebrado? Vou falar o quê quebrado? Sobre esse MC, mano. De verdade, o moleque tá com nós desde o começo, certo, mano? É BDA a raiz, mano. Já ganhou a BDA 18 vezes. Saca, mano? É o segundo maior campeão, mano. De verdade. É monstro. É o nosso irmão de longa data. Um dos mais loucos de SP, mano. Salve, salve, Refel! Você é louco, tio. Arrebenta, tio. Arrebenta. Não podia faltar, mano. Não podia faltar. Não podia faltar o campeão nacional de 2018, representando o Mato Grosso do Sul pela primeira vez da BDA. Miliano, carai! Chega, fi, chega. Vai ser uma satisfação conhecer esse mano aí, velho. De verdade, velho. Cola mesmo. Representando aí, mano, o Mato Grosso do Sul, velho. Que é um estado aí que tá em ascensão no rap nacional, no freestyle nacional também, saca? Desejamos muita luz aí pra ele também, mano. Vai ser mó da hora trombar você. E vamos pra cima. Carai! Então, fechamos os 32 MCs, quebradá. E de coração, mano, muita fé, muita luz. Pra quem for colar no Interestadual, cheguem cedo. O evento começa às 3, mas se você quiser pegar um lugar privilegiado lá na frente do palco, né, mano? Tal, né? Tem tudo isso. Cheguem mais cedo. E é isso, mano. Vamos pra cima. Queria dizer que meu look de hoje tá sendo patrocinado pelo Amazonense. Meu, mano, WMC. Chega aqui, W. Chega aqui, W. Vem aqui. De verdade, família. Tô todo estilizado. Olha lá, W. Ok? Óculos by W. Jacob by W. Aí, mano, esse moleque é zica. Fiz satisfação com conhecer você, mano. Salve Ninho. Salve toda quebrada do Amazonas aí. Menor. Tamo junto, porra. E o quê? Cês perceberam, né? Cês perceberam. Cês lembram como começou a nossa temporada de verão, né? A nossa temporada de verão começou com o bagulho aqui, velho. Esse espacinho aqui do nosso QG tava só o entulho, velho. Era, tipo, tinha uma plantação de cana, pra vocês terem ideia. Tipo, um pezinho de cana aqui, um mato pra caralho, pedra. Olha o que os moleque fez, família. De verdade. Tamo plantando grama aqui. Só agradecer aí, mano, a, tipo, a parada que, tipo, a gente tá conseguindo realizar, tá ligado, mano? Aos poucos, que é a concretização do nosso estúdio, lançando novos talentos musicais. E é isso, família Aldeia Records, Batalha da Aldeia, tá realizando essa parada do Interestadual, mano. Agradecer também a Cornea, tá ligado, Produções. A todas as marcas, mano. A Sambarilove, certo, mano? A Uzi Store. Agradecer aí também a Soul G. E agradecer a MG Outlet, família. São as marcas que fortaleceram o Interestadual de alguma maneira aí. A Sambarilove, mano, trincou demais, mano. Por isso que ela conseguiu o pacote de levar o nome da festa junto da marca, tá ligado, mano? A Sambarilove trincou demais, velho. Pagou várias passagens de avião, saca? Vai trincar um pouco na alimentação dos MCs, mano. E de coração, mano, isso aí nenhuma marca fez por nós até hoje, mano. O pessoal de Brasília tá de parabéns, trabalho lindo. Estaremos usando as roupas da Sambarilove no dia do evento. Beleza, mano? Então entrem no site deles aí, mano, sabarilove.com.br. E vão pra cima, pô. Uzi Store, mano. A Uzi Store comprou o pacote, mano, da introdução, velho. Do Interestadual, mano. Vai aparecer lá. A gente fez o pacote pra empresas e marcas. E eles compraram o pacote pra aparecer na intro. Já a Soldi e a MG Outlet compraram o pacote de divulgação. Entendeu? Então, família, estamos nos últimos dias. E esperamos que nos próximos eventos as marcas e empresas possam nos ajudar. Porque a gente ocorre independente, tá? A gente faz o corre de rua, de coração. E estamos crescendo cada vez mais graças a vocês, mano. É nóis, Interestadual 2019. A todas as marcas que acreditaram em nóis. A todos os MCs que toparam vim, certo? E a todo o público que vai colar. De coração, mano. Tamo junto, porra. Tei, 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 tei. Tchau. 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 Tchau.